Alô pessoal do Clique Camacô, estamos aqui na cobertura da Expo Camacô 2018. Estamos aqui com a Dona Erenita Chimieschi, da Albem. Dona Erenita, qual é a importância do agricultor, né, esse evento da agricultura familiar, esse evento que foi criado pelo governo municipal, qual é a importância desse evento para o agricultor? Bom dia. Bom dia. Para mim e para minha família, eu acho que toda importância que poder alcançar, chegar ao nosso alcance, é bem-vinda. Porque a gente vive num mundo que no dia de hoje a gente trabalha e não tem como tu desenvolver, não tem como tu amostrar essa amostra. Isso para nós é muito emocionante, até porque a gente precisa, e precisa mais ainda, porque a gente está aí, ó, tem um arroz, a gente tem como fazer e tem como adquirir mais para conseguir aumentar a nossa renda. É, na verdade, a gente precisa do produtor rural, né? Se o produtor rural não fizer o trabalho lá, a gente falta o nosso alimento na nossa casa, né, Dona Erenita? Com certeza. A gente faz toda a parte do mundo, a gente diversifica bastante, a gente protetiva um pouco, porque a gente pode plantar, a gente dá auxílio e sente auxiliado quando a gente representa. Tenta representar, né, porque o meu mínimo, isso aí é o mínimo do que a gente poderia hoje fazer. Meu sonho um dia é ter uma, conseguir abrir uma água indústria, se Deus quiser. Gosto de plantar, mas gosto mais de diversificar, né, de fazer as coisas acontecerem, né? Porque se tu tem um arroz, ele não vem para dentro do pacote, né? Ele precisa ser ampliado, ele tem, precisa, né? Tu tem um trigo lá na lavoura, tu tem, como se tu não tiver uma água indústria, hoje a gente está tendo essa oportunidade, né, de vir aqui mostrar para vocês o que a gente tem. Temos aí umas coisas fresquinhas, é de pouca quantidade, mas é com prazer de fazer isso. Pessoal, estávamos aqui com o Dona Erenita, né, agricultora e moradora do Bonito, quarto distrito de Camacuã. Dona Erenita, muito obrigado, tá? E uma boa feira a vocês todos. E que venha comprando a gente aí, gente, enquanto a gente tiver. Com certeza, com certeza até o final da feira a gente vai fazer mais uma visita. Temos aí, tem umas cuquinhas fresquinhas, tem uns docinhos aí, tudo de produto que a gente pode adquirir dentro da lavoura, né? Que é o doce de amendoim, de banana, o próprio merengue, caseirinho mesmo, né? E a cuca aqui, a gente consegue transformar isso em grandes melhores. Eu sei que a pessoa, o agricultor faz tudo com carinho, tudo com amor, né? Com certeza, pá, eu amo plantar, mas amo também transformar eles, esses alimentos já entregar na mão. Certo, muito obrigado, Dona Erenita, obrigado, viu? Desculpa aí se não me saí muito bem, mas... Não, tranquilo. Eu acredito que sim. Obrigado, viu? Nada.